A minha preciosa, acho que deu bom, ó, ali é, né, isso aqui é meu líquido da alegria, olha que coisa linda, isso é de frango, eu fiz a de sardinha aquele dia, sardinha foi atum, né, foi de atum, é tudo peixe, tudo é peixe, é frescura, olha, pra isso, que assim, eu tomo minha gelada, a mulher e o menino tomam suco, porque aqui a gente trabalha muito o respeito, e não é só na teoria, né amor, é na prática, porque todo mundo fala de respeito, mas praticar são poucos, e aqui a gente pratica, porque eu bebo, o menino é óbvio porque é criança, né, nem sentiu esse tipo de coisa, e ela é adulta, mas ela não bebe, ela não tem um hábito, de vez em nunca, acho mal barato quando a animista é de tomar uma cerveja, que daí eu tomo o restante, ela tomou dois goles e eu que bebo, acho o máximo, eu saio no lucro duas vezes, porque na maioria das vezes que a gente sai, ela que dirige, somos responsáveis, então assim, cara, pra mim é tudo bom, porque ela dirige, aí só eu bebo, saio no lucro, olha que maravilha, né, a gente economiza, né, porque só eu bebo, e assim ela não fica com ressaca, e tá tudo maravilhoso, eu bebo mais, olha, e o respeito aqui ele é praticado, não é só falado não, né, a gente se respeita mesmo, ela não gosta, não gosta, eu não gosto, eu não gosto, acabou, ah, não sei o que, não, não, tem, discórdia tem, às vezes a gente discorda e tal, isso é normal, mas agora desrespeitar não, a gente escuta muito falar em respeito, respeito, mas respeitar que é bom, Deus me livre, né, só na teoria, praticar que é bom, eu respeito, até onde eu gosto, onde eu não gosto, eu não respeito, não existe isso, enfim, estamos falando da torta, mas é bom a gente, né, falar as coisas que são verdade do dia a dia, porque é complicado, ficou, perfeito, agora vamos lá, tchepo nela, né, adoro, essa é a melhor hora.